Deu a impressão que sim, né, porque nos 10, primeiro minuto ou 15, primeiro minuto, parecia que a gente ia passear em campo, né? Coisa impressionante. Fez o gol e ainda continuou com chance, podia ter feito o segundo gol. Mas o futebol é isso, começa a deixar os caras gostarem do jogo, porque são profissionais, conversei muito com eles antes do jogo em relação a isso. E aí deu uma relaxada e aí você quer voltar para o jogo, não consegue mais. Então, e o Bragantino realmente mereceu, a gente não pode reclamar para nada. Se você, eu não tinha analisado quem vai disputar a Sul-Americana, ou seja, de fora do país, se você analisar, você vai dizer que o cara que pensa assim é burro, porque ali estão os melhores argentinos, estão os melhores colombianos, é dificível uma Sul-Americana, né? Então não pode, não pode escolher, não dá para escolher. A gente perdeu porque o outro foi melhor. Não dá para pensar nisso, né? E tenho certeza que os jogadores nem pensaram nisso, porque eles não fazem nem conta, eles não fazem, eles não olham a Sul-Americana, né? Então não, perdemos porque a gente não mereceu ganhar. Nada de entregar. É difícil estar falando depois do jogo, né? A gente ainda está no calor da partida, né? É difícil, né? E acho que esse tipo de coisa a gente tem que falar, a gente acha com o jogador diretamente, né? Mas com certeza a gente foi muito pouco, né? Para a classificação, muito pouco que nós fizemos e... E... Porque assim, no futebol, quando você não está jogando bem, você tem que ir para o outro lado, né? Tem que ir pela luta, tem que ir por algum lugar, né? A gente não... Não foi bem, nenhum sentido, não. Eu acho que é... Se você não treina, aí está tudo bem, né? Você tem uma desculpa, não se treina, mas se você treina e... E você identifica quem é que pode adversário fazer gol em você, aí é falta de atenção nossa.